Como saber se o sonho é Deus falando comigo? Ah, muito simples. Sonhar com peixes. Quando você sonha com peixes e a água é limpa, né? Sonhar pegando muitos peixes ou pescando e a água é limpa, com certeza é um sonho vindo da parte de Deus. Primeiro, quando você acordar, você fica, poxa, o que será que Deus quer falar comigo? É sinal que Ele vai te dar uma chance de você falar do amor dEle. É uma chance, é Deus falando que Ele vai te dar a oportunidade de você dizer do amor dEle para mais pessoas, tá? Então, sem contar, gente, que quando a gente acorda, sete pais, amém? Vou te dar um outro exemplo, sonhar voando. Você sonha que está voando, se deslocando. É Deus te informando que Ele vai te levar para lugares diferentes. Ele vai te levar para nações diferentes, povos diferentes. Então, saber que o sonho é de Deus é muito simples. Primeiro que a gente acorda com aquela leveza, tá bom? Então, sonhar pescando com água limpa, sonhar voando, amém? Sonhar recebendo uma visita. Olha, eu sonhei que eu recebi uma visita, tá? Quando você tem esse sonho, é com certeza Deus dizendo para você, Olha, muito em breve, eu vou colocar alguém próximo de você para você mudar de vida através da sua vida. Mas muita gente não entende isso. Muitas das vezes, Deus coloca pessoas perto de você para poder você evangelizar, mas não verbalmente. Em palavras. Isso quer dizer que quando você fala, é só da pessoa aproximar de você ou fazer um negócio contigo, já ela vai pensando, poxa, que energia boa tem esse irmão, como é gostoso estar perto dela ou dele, como é gostoso estar aqui dentro da casa dele. Então, gente, saber que o sonho vem da parte de Deus? O primeiro segredo, se acorda com paz. Se acorda tranquilo, poxa, foi um sonho bom, vindo da parte de Deus, amém? Sonhar com Jesus. Muita pouca gente já sonhou com Jesus, tá? Eu já tive o privilégio de eu sonhar com Jesus, caminhando com Jesus em um determinado lugar. E ele falava para mim, olha, eu sou Jesus, e eu vim te responder algumas perguntas. Gente, e eu então perguntei algumas coisas que realmente eu tinha muita dúvida, que eu tinha muitas questões. E nesse dia, Deus me deu o privilégio, porque eu pedi, falei, Senhor, fala comigo através de sonhos. Eu preciso de resposta, mas eu confio que Tu vai me visitar durante a noite. E eu confio, Senhor, que Tu vai. Então, quando você faz esse pedido para Deus, Deus, fala comigo durante a noite, sabe? Eu vou dormir agora. Mas primeiro você tem que se preparar, dobrar os teus joelhos, sabe? Falar com Deus, fazer o pedido para Deus. Com certeza. Ah, pastor, mas como é que eu faço isso? O diabo vai escutar. Ah, irmão, você nunca ouviu falar de orações silenciosas? Você vai fazer um pedido desse? Você não vai falar, Senhor, eis que eu vou dormir agora. Não, querida, é no seu coração. É você e Deus. É chamada oração silenciosa. Quando tem algo que eu preciso de Deus no meu particular, no meu íntimo, é silenciosa. É eu e Deus. Eu e Deus. É aquela oração que eu vou... É só o meu pensamento. Meus lábios não se mexem, o meu coração. E eu vou pedir ali para Deus algo muito especial. Isso vai acontecer. Porque se você orar em voz alta, o demônio vai ouvir e vai tentar te confundir e vai jogar coisas, desvariações, sabe? É a mesma coisa que você ir dormir, Senhor, que eu tenho uma noite de sono, Senhor, o diabo vai escutar, vai fazer de tudo para confundir, jogar ação, jogar pensamento, pesadelo, e você vai acordar pior. Então, era melhor não ter orado para fazer as orações erradas. Pedro disse, vocês não recebem porque pede mal. Então, tem que estudar um pouquinho sobre orações, maneiras de falar com Deus, maneiras de se comunicar com Deus. é diferenciado. Não é de qualquer jeito, não é com qualquer roupa, não é de qualquer maneira, sabe? Então, tudo isso tem toda uma ética, um critério, tá bom? Chegar à esfera espiritual não é muito fácil, tem que ter uma intimidade um pouquinho melhor e maior, mas você vai conseguir com a ajuda de Deus. Um abraço. Que Jesus continue nos abençoando. Um abraço.